Tião tentando fumar dentro do avião Quantos peitos foi hoje? Entrou uns 5 agora Ah não, mas dentro desse avião vai ser uns 30 Ah dai, pra lá Ah, então eu vou entrar nessa bosta não Ah, é pra botar cinto? Tem que botar cinto Como se adiantasse alguma coisa Vamos lá respeitar essa regra Só que mistura os corpos É que nós está avesso O avião caiu mais danada Cala a boca Pode ficar despreocupado, muito tranquilo Que esse voo, eu acho que é o terceiro Depois que eu saí da instrução Aí tá bem tranquilo, tá? Motorista, faz uma manobra aí Tá bom, tá bom Ah, não Ficou demorando Acho que eu caguei na roupa Ah, meu porra Esse avião tem janela, Tião Dá pra você pitar Aqui é o sabão O voo foi tranquilo Graças a Deus Graças a Deus Tudo certo Tá não Ai, credo Tchau 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 Tchau